Aplausos 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 Boa noite Boa noite Não sabia que tinha dado um caralho do Vax, né? Desculpa É porque realmente é a verdade Então, eu fico com receio Que as pessoas pensem que Que a gente Eu, o Arobo Eu, o Arobenés Ou as outras pessoas Amigas que são de diversas religiões Que nós ficamos com cuidado Sobre o que nós vamos falar Um para o outro Nós ficamos procurando Temas Ou passagens bíblicas Que todos possam estar de acordo Isto não existe Na verdade Nós temos total liberdade Para nos posicionar Cada um de nós A partir da nossa fé A partir das nossas doutrinas Sem que isso Com isso haja Algum desconforto qualquer Ou que Alguém fique chateado Com o que o outro diz Então, falamos sobre tudo E quando alguém fala Algo que não é A fé do outro Ou a doutrina do outro Melhor dizendo A gente simplesmente Escuta e respeita Não há motivo Para convencer Ninguém De uma coisa ou de outra Então, apenas Nos colocamos A partir do que nós cremos Nós Cada um se coloca A partir do grupo Que pertence Porque um verdadeiro diálogo Ele é feito Entre pessoas diferentes Então, se eu quiser Dialogar somente Com quem pensa Igual a mim Eu não vou estar Dialogando Eu vou estar Monologando E vou estar Oprimindo o outro Porque é natural Que as cabeças Sejam diferentes Mesmo quando estamos Dentro do mesmo Grupo religioso Nós Temos pontos de vista Diferentes Sobre as diversas Situações E temas Bom, então A primeira coisa Que quero É agradecer Pela acolhida Pela amizade Vocês realmente Merecem esse nome Que tem Porque a gente Percebe o carinho O afeto Com que recebem Os visitantes E eu quero dizer Eu quero dizer também Que essa postura De abertura Em vir falar Aqui pra vocês Não é só minha É de vocês também Que estão aqui Para acolher Para ouvir Não é? Então Não sou eu Somos nós Nós estamos aqui Fazendo a diferença Bom, eu achei Muito bonito Muito providencial O tema Jesus sem fronteiras E a fraternidade Entre religiões Tendo por base A carta Os hebreus É porque Foi o livro Que eu mais estudei Então Para não dizer Muita besteira É melhor A gente partir Daquilo que a gente Já tem Um pouco de intimidade E tal Então O que eu vou dizer Um pouco aqui É como se dá Como Vou fazer um pouco Da teoria Daquilo que eu vivo Na prática Que é O meu dia a dia E que É o diálogo Interreligioso Desde que cheguei A Campo Grande Eu tenho feito Várias palestras Primeiro Eu me dediquei A minha própria Igreja Eu primeiro Falei a católicos Então Depois Estou Fiquei disponível Para falar Onde Quisesse Que eu falasse Então Eu achei Muito interessante Esse tema Porque Eu vou Rever Aquilo que é A minha prática E pontuar Algumas coisas Do que eu vejo Em mim E do que eu vejo Nas outras pessoas Que se mantêm Num diálogo Interreligioso E É muito interessante Porque Nesses outros Ambientes Nos quais Eu já estive Já me perguntaram Mais de uma vez Quando foi Que começou isso E eu disse Não me lembro Só me lembro Que Desde que eu me lembro Eu tenho amigos Desde criança Tenho amigos Tem pessoas Que eu quero Vem E que são De diversas Religiões Sempre foram Ainda hoje São meus Grandes amigos Permaneceram Na religião Deles E eu Permaneci Na mim E Inclusive Alguns amigos De outras religiões Me deram apoio Quando Eu discerni Que deveria Entrar Em um convento Em uma comunidade Religiosa Para ver como Isso foi Uma coisa De amizade Porque amizade É um sentimento Que Ele é Mundo aberto É um sentimento Maravilhoso Porque não é Exclusivista E não é fechado Então Pessoas De outras religiões Que são Minhas amigas Meus amigos Minhas amigas Me apoiaram Quando Às vezes Os grupos Que eu participava Dentro da igreja católica Ficaram Entristecidos Porque Eu iria Para outra cidade Iria me afastar Nós sempre Estávamos juntos Enquanto Os outros Disseram Não Você Nós Pode contar Sempre conosco E Com nossas orações E fique firme Né Então Eu tive o apoio Deles Inclusive O meu avô Materno Que faleceu Há um mês Com 99 anos Era evangélico E me chamou E disse Eu ouvi dizer Que seu pai Não quer Ele abençoar Porque está Chateado Que você vai Para longe E não quer Que você vá Eu disse É Por enquanto Ainda está Mas eu acho Que ele vai Se dobrar E aí Eu disse Pois se ele Não me abençoar Eu lhe abençoo Para a minha bênção Para a missão Que Deus escolheu Então essa é uma coisa Que eu me lembro Então não é algo Que eu comecei Recentemente É algo Que é a minha vida Que sempre foi assim Mas está cada vez mais Se intensificando Sendo algo Cada vez mais exigente Às vezes Não compreendendo Por diversas partes Mas que eu tenho certeza Que eu estou No caminho Que Jesus escolheu Para mim Que é É isso que ele quer de mim Então estou muito tranquila Então eu achei Providencial Que fosse lido aqui A parte do Evangelho Segundo o Espiritismo Que dá abertura Que explica O diálogo interreligioso Eu achei Providencial Porque eu também Eu queria começar A minha parte Dizendo algo Que está nas normas Da Igreja Católica Que eu pertenço E que eu amo A respeito disso Então é um documento Que é chamado De Constituição Dogmática É um documento Que rege Os membros Da Igreja Católica E que se chama Nostra Etate Que é um termo Em latim Que quer dizer Na nossa época E no seu número 2 Ele diz assim A Igreja Católica Nada rejeita Do que Nas religiões Há de verdadeiro E santo Considera Com sincero respeito Os modos De agir E viver Os preceitos E doutrinas Que Embora Discordem Em muitos pontos Do que Ela professa E ensina Refletem O brilho Daquela Verdade Que ilumina Todos os homens Por conseguinte Exorto A seus filhos Isto é Os católicos Que Com prudência E caridade Mediante O diálogo E a colaboração Reconheçam Guardem E promovam Aqueles bens Espirituais E morais Assim como Os valores Socioculturais Que existem Nas outras Religiões Então Às vezes Eu lamento Que esse texto Tão bonito Da Nostra etata Número 2 Seja muitas vezes Desconhecido Dos meus irmãos Católicos Porque aqui Diz que Mesmo que Esses valores Sejam apenas Socioculturais Se forem Bom Devem ser Reconhecidos Devem ser Promovidos E devem ser Incentivados Pelos católicos Mesmo que fosse Só isso Então Nós estamos Em um Em uma época Em que O problema Do diálogo Interreligioso Está Com a necessidade De ser Acelerado Ele já Existe Mas É Ainda Tímido É Praticado Somente Por algumas Pessoas É Às vezes As pessoas Até acham Estranho Né Acho Estranho Uma Freira Falar Em um Ambiente Espírita Acho Estranho Que Um pastor Uma freira Católica E um espírita Componham Uma mesa Para conversar Sobre temas Que são Úteis À humanidade Que são Urgente Para a humanidade Cada um Do seu próprio jeito A partir Das suas próprias Doutrinas Então Para realizar O diálogo Interreligioso Primeiramente A gente deve Considerar Que a Revelação De Deus O modo De Deus Se dizer Se narrar Para o ser humano E do ser humano Receber Quer dizer Do ser humano Compreender Ter noção Sobre Deus É algo Que se dá Na história É algo Que se dá De forma Progressiva E que vai Evoluindo Isso é uma coisa Óbvia Há algum tempo Atrás Os nossos Antepassados Achavam Que agradar A divindade Teria que ter Uma morte Primeiro De um ser humano Num sacrifício E depois Substituído Por um animal Mas tinha Uma morte Era assim Que se agradava A divindade E assim Foi E se achava Que agradava A divindade Com guerras Guerreando Defendendo A divindade De alguma coisa Como se Deus Pudesse Precisasse Da defesa Humana Porque de alguma Forma Ele fosse Frágil Que sem Que nós O defendêssemos Ele poderia Sofrer Alguma balda A nossa parte Então Se a gente Não considerar Que a revelação Ela se dá De forma Progressiva Que o ser humano Vai compreendendo Vai ter noção De Deus De forma Progressiva E que essa A forma De nós Falarmos Sobre Deus Sempre será Através De palavras Humanas Sim Esse primeiro passo Nós não temos Condição De ter um diálogo Interreligioso Porque se nós Não tratarmos A revelação Como progressiva Se nós Não tivermos Conscientes Que há Uma evolução Na noção De Deus E que essa Evolução Na noção De Deus Faz parte Da evolução Da humanidade Também Então Nós vamos Achar que Deus já disse De uma vez Por toda Quem ele é E nós já Entendemos De forma Plena Quem ele é Porque o problema Não é Deus Se dizer O problema É o que a gente Entende O que ele diz Então Se nós Pensarmos Isso Vamos achar Que somos Domos da verdade Então a verdade Está aí E somos Domos da verdade Isso é que Atrapalha Outra coisa Que é o caráter Humano Da revelação Tudo que nós Sabemos sobre Deus Nós ouvimos Falar de alguém Foi algum ser humano Que nos disse Não há Nenhuma palavra Sobre Deus Que tenha sido Dita por Deus Mesmo Frente a frente Cara a cara Para o ser humano Não existe Toda palavra Que existe Sobre Deus Além de ser Palavra humana É dita Por um ser humano As palavras Humanas Não podem Esgotar o mistério De Deus E por isso Os judeus Não nomeavam Deus Não diziam Nunca o nome De Deus Porque para ele Dizer o nome É dizer Esgotar a verdade Sobre o ser E aí Como ninguém Nunca vai ter Posse de tudo Que é Deus Então eles Preferiam Não dizer Então tudo Que nós sabemos De Deus Nos foi dito Pelos seres humanos Mesmos Que fizeram Experiência Uma abertura Ao transcendente E aí Então Tem algo A nos dizer Sobre Deus E é muito Interessante Que A carta aos hebreus Ela menciona Que Cristo Atravessou O véu E O véu E nos inaugurou Um caminho novo Que é A sua humanidade Então precisamos Entender um pouco Isso No santuário No templo Que existia Em Jerusalém E antes disso O santuário No deserto O santuário Era dividido Em duas grandes partes Tinha partes menores Mas as duas grandes partes Eram Divididas Por uma costina O véu Essa costina O véu Ela dividia Uma parte Que ninguém podia entrar Exceto o sumo sacerdote Uma vez Por ano E o resto Do santuário Que as pessoas Podiam estar E essa costina Que era chamada O véu do santuário Essa costina Ela significava Ela era um simbolismo E significava A separação Entre Deus E o ser humano O antigo testamento Acha que essa separação É fundamental Por quê? Porque na época Do antigo testamento Existia o politeísmo Em alto grau E o politeísmo É uma falta De separação Entre Deus E a criação Ou seja As nações politeístas Achavam que o sol Era Deus Que a lua Era Deus Que o rio Que o mar Que o crocodilo No rio Nilo Que um besouro O nilo Lá no Egito O escaravelho Do Egito O besouro O inseto Era uma divindade Então O que que faziam As nações politeístas? Não sabiam Separar A criatura Do criador Confundiam A criatura Com o criador Misturavam A criatura Com o criador Olhavam para a criatura E pensavam Que era o criador Então por causa disso Por causa do monoteísmo O povo de Israel Colocou essa costina E essa costina Dizia O criador É só um Ele é Só um E como ele é Um espírito puro Ele não tem Uma imagem Que não se Não dá para fazer Uma imagem De um espírito Então Não tem imagem É uma sala Vazia Para mostrar Que também Ele não está Restrito A esse tempo Ele está Para além Do universo Criado Então Essa costina Era uma coisa Positiva Simbólica Positiva Dizia que Para Israel O criador É um E o resto Que não é o criador É criador Então Essa costina Que era a separação Se dizia E eu até gosto Quando uma pessoa Que eu quero bem Falece Eu digo assim Foi para o outro lado Da costina Que é a expressão Que muitos judeus Diziam Ir para o outro lado Da costina Não está mais Na dimensão Material Está na dimensão Espiritual E O que a carta Os hebreus Diz É o contrário Ele Atravessou A costina Jesus Vindo do lado Do espiritual Para o lado Do humano E Nesse ponto Ele inaugurou Um caminho novo Para se conhecer A Deus Porque o caminho Era daqui Para lá E ele Veio Se tornou De nós Se encarnou Em nosso meio Nos mostrou Quem é Deus Por que? Como que ele nos mostra Quem é Deus? Se ele Age Com misericórdia Ele mostra Que Deus É misericórdia Se ele é justo Ele mostra Que Deus É justiça Se ele Perdoa Ele mostra Que Deus Perdoa Se ele Exorta Ele mostra Que Deus Exorta Por isso Que Felipe Recebeu um canal Maior Porque eu Vai Quando disse Assim Senhor Mostra-nos O Pai E Jesus Disse Mas Felipe Não é possível Que você Me faça Uma proposta Dessa Eu estou Há tanto tempo Contigo E você Diz Mostra Meu Pai Quem me vê Vê o Pai Ou seja Eu estou Tentando Dizer Aquilo que é Atributo Que é característica De Deus Dentro Dua humanidade Então é o ser humano Jesus Na sua vida Nas suas palavras Naquilo que faz Que nos dá Alguma noção De quem É Deus Então quer dizer Que se é a humanidade Se é o ser humano Jesus E a humanidade De Jesus Que nos Diz Quem é Deus Então Isso Não se favorece Ninguém Então Não há É É Quem Seja povo De Deus E quem Não seja Povo De Deus Foi isso Que Paulo Percebeu Não É Tudo Só povo De Deus A Adere a Jesus Cristo É povo De Deus Não tem Mais essa Distinção Então a Primeira Coisa É isso A outra Coisa É Que nos Exige Não é A O diálogo Além De ter Consciência De que A revelação É progressiva E que O homem Jesus Na sua Vida E nas Suas Palavras Nos Mostra O agir De Deus E o ser De Deus Então Tem outra Coisa É que Nós Estamos Numa Época Em que Algumas Pessoas Se sentem Desconfortáveis Com as Descobertas Científicas De nossa Época Mas Elas Nos Deveriam Fazer Mais Humildes E Menos Arrogantes Quando Se pegava A Bíblia Totalmente Ao pé Da letra Se Pensava Que a Revelação Que o Monoteísmo Que Essa Percepção Do Deus Verdadeiro Era uma Coisa Que estava Bem aí Que o mundo Tinha começado Antes De ontem Mas Com as Descobertas Científicas O que Que nós Descobrimos Que esse Planeta Não está Aí Antes De ontem E que Ele Teve Que passar Por várias Transformações Até Chegar A Época Do surgimento Do ser Humano E o Surgimento Do ser Humano O ser Humano Não está Com essa Bola Toda Ele Não Estava Lá No Início Quando a Coisa Começou Não Ele Ele É Que é Recente O resto Da criação É Que é Bem Antigo O Planeta É Muito Antigo Então Vamos Diminuir Um Pouco A Nossa Arrogança Que Nós Começamos A Existir Faz Pouco Tempo Isso Aqui Faz Muito Tempo Tem Mais Além Dessa Ampliação Temporal Quer dizer Nós Nós Temos Que Ser Mais Amigos Porque Nós Não Somos Tudo Isso Que Nós Pensávamos De Dizer Porque Se Pega o Hino Da Criação Ao pé Da letra Primeiro Deus Se Pega o Segundo Capítulo Do Gênesis Ao pé Da letra O ser Humano É Feito Logo E Aí As Outras Coisas Não Existem Porque Não Tem Jardim Porque O ser Humano Ainda Não Plantou Porque Deus Ainda Não Criou O Rio Mas Aí Deus Vai Criar O Rio E Essas Coisas Todas Então Parece Que O ser Humano É Ter Um Privilégio Mas Não Tem Não Então Quer Dizer Essa Parábola Do Gênesis Nos Dá Responsabilidade Nos Exige Uma Responsabilidade Com a Natureza Então Nós Não Estamos Aí Desde Início Isso Aqui Já Existe Há Muito Tempo E Nós Chegamos Agora Se Com os outros Sistemas Polares Aí Que Piorou Né Então Essa Essa Questão Aí Deveria Nos Diminuir Um Pouco A Nossa Arrogância Né Porque Também Veja Além Da Ampliação Temporal Que A gente Descobre Que A gente É Recente E O Resta Que É Ativo Né Tem Outra Coisa É Que A gente Que Veja Só Há 500 Anos Atrás Quando Teve Um Malucco Que Disse Assim Olha As Índias Estão Para Lá Mas Como A Terra É Redonda Eu Vou Para Lá Arrodei E Saio Lá Das Cosmos Quando Disse Isso Ó Tava Doido E O que Que Disse Termina Bem Aí Tem Um Cabo Que É O Fim Do Mundo Depois Daí Tem Um Tiquinho Dado E Aí Se Cai Pela Bota Tá Doido Há 500 Anos E Aí O Mundo Acabava No Fim Olha Santiago De Campostela É Chamado De Confim Do Mundo Ali Era Onde Chegou O Último Apóstolo Porque Jesus Disse Para Os Apóstolos Vocês Vão Até Os Confim Do Mundo O Último Lugar Do Mundo Era Santiago De Campostela Lá No Limite Da Espanha Ali Era O Confim Do Mundo E Aí Foi Que Tiveram A A Decepção De Que Existia Existia Américas Existia Oceania Não É Quanta Coisa Não Existia E Eles Achavam Que Tudo Terminava Bento Foi Um Choque Agora Além Desse Choque De 500 Anos Atrás Nós Temos Trauma Desses 500 Anos Para Acá Nós Sobre Um Trauma Depois Do Outro Por Porque Porque Se Descobrem Não Mais Terras Dentro Planeta Terra Mas Outros Sistemas Solares Outras Galáxias Outras Coisas De Forma Que Nós Não Passamos De Um Grãozinho De Areia Azul No Universo Aliás No Universo Não No Universo Porque O Universo Não Existe Mais Então Já Que A Gente Não Está Com Essa Bola Toda Já Que A Gente Não É Tão Grande Como A Gente Pensar Então Estava Na Hora De Pelo Menos As Cientificamente A Gente Por causa Das Descobertas Científicas A Gente Ter Mais Um Pouquinho De Consciência Da Da Nossa Pequenez E Que Todas Essas Descobertas Que Causaram Crise De Fé Crise De Não Sei O Que É Porque Nós Simplesmente Achávamos Que Éramos O Dono Da Verdade E Que Aquilo Que Nós Sabíamos Era A Verdade Toda Então Se Eu Acho Que O Mundo Termine Ali No Final Da Espânia Esta É A Verdade É A Verdade Mas Se Existe Prazer Coração Do Mumpato Do Evangelho Então Isso É Traumatizante Quer Dizer Que Alguma Coisa Que Eu Sabia Que Era Verdade Absoluta Ou Não Absoluta Sim Então Veja Só Essas Descobertas Nos Fizeram Choque Nos Obrigaram A Diminuir Um Pouco Nós Em Colém Ficamos Zipados Conversar Zipamos E Aí A Gente Se Pergunta Então Se Isso Não Era Verdade Toda Será Que O Resto O Que Sobrou Da Tal Da Verdade Então O O Que O Problema O Problema Da Arrogância Religiosa E Da Falta De Diálogo É Porque Tratavam O Diálogo Interreligioso Como Uma Questão Da Verdade Quem Quem Está A Verdade Só Que Não Tem Nada A Ver O Diálogo Interreligioso Com A Verdade O Diálogo Interreligioso Tem A Ver Com O Amor Nós Conversamos Não é Porque Eu Acho Ah Ela Tem Algumas Coisas De Verdade Vou Conversar Com Ela Não É Por Isso Nós Ou Nos Amamos E Conversamos Ou Não Conversamos Discutimos Brigamos Desaforamos Não Tem A Ver Com A Verdade Então Eu Vou Dizer Que Algumas Posturas Que As Pessoas Pensam Que Estão Fazendo Um Diálogo Interreligioso E Não Estão Eu Acho Melhor Dizer O Que Não É Porque Para Minha Difícil Dizer O Que É Eu Só Sei Fazer Eu Não Sei Dizer Então Vamos Lá Uma Postura Errada É O Tal Do Exclusivismo O Exclusivismo Eu Tenho A Verdade O Resto Não Está Na Verdade Então Eu Excluo Todas As Pessoas Que Não São Da Ligreza Do Meu Grupo religioso Então Hoje Em Dia Isso Não É Chique Não Então O que As Pessoas Fazem Elas Não Falam Elas Não Diz Para Mim Tem Alguns Que São Doidos O Suficientes Para Dizer Mas Aí É Um Caso De Um Pouco De Que Se Resolve Com Uma Terapia Com Alguns Remédios Algumas Coisas Mas Geralmente As Pessoas Não Se Sentem A Vontade Para Ter Posturas Exclusivistas Para Dizer Mas Elas Faz Elas Elas São Educadas Até Certo Ponto Se Bem Que São Educadas Mas Dizem Assim Diretinho Debocha Um Pouquinho Mas São Muito Educadas E Tal Tem Quem Assim Quem Pensa Assim E Tal Então As Pessoas Às Vezes Não Se Sentem A Vontade Para Dizer Para Mim Só Se Salva Por Exato Tem Um Jovem No Facebook Um Grupo Do Facebook Fala Da Igreja Não Há Salvação E Entenda Se Igreja Igreja Católica Isso Juventude Mas Isso Aí Para Certas Pessoas Que Se Sentem Eruditas Não É Chique Isso Aí É Porque O Jovem É Bem Emotivo Bem Rebelde E Se Ele Toma Postura Conservadora Ele Choca Desse Jeito E Diz Porque Não Pense Mas Quem Quer Ser Educado Não Diz Só Faz Faz Então Exclui Mas Não Pronuncia Aparentemente Não Para 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 Mas Faz Não É Para T A Outra Coisa É O Inclusivismo O Inclusivismo Você Pensa Que É Bom Não Tem Gente Que Diz Assim Eu Tenho Uma Postura Inclusivista Eu Digo É É Eu Não Sou Exclusivista Eu Faço Diálogo É Com Eu Sou Inclusivista Digo Deixa eu te dizer O que é Inclusivista Inclusivista É Assim O Conjunto Da Verdade Está Comigo Mas Você Tem Alguma Parte Aquele Tem Outra Parte Então Eu Eu Pego Coisa Convergente Aí Mas Eu Tenho Todo Aí Quando Você Tem Uma Parte Eu Te Incluo Porque Você Tem Uma Parte Ela Tem Uma Parte Eu Incluo Mas Eu Tenho Conjunto Inteiro Errado Não É Essa Postura Agora Outro Diz Assim Eu Tenho A Cabeça Aperta Eu Sou A Favor Do Pluralismo Isso É Bom Que É Isso O que É O Tal Do Pluralismo É O Tal Do Sincretismo Eu Eu Sou Um Dia Estou Na Missa De Puro No Outro Dia Estou Na Igreja Universal No Outro Dia Estou Na Marcos Então Tudo É Maravilhoso Eu Sendo Tudo Ora Eu Não Posso Ser Tudo Porque Esses Grupos São Diferentes Eu Não Posso Ser Tudo Eu Tenho Que Ter Uma Identidade Eu Sou Tudo Como Eu Sou Tudo Na Minha Qual Identidade Eu Sou Tudo Eu Sou Todos Os Membros Da Minha Família Eu Sou De Todas As Famílias Do Mundo Eu Sou De Todos Os Estados Do Brasil Não Quando Eu Vou Me Eu 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 Faço Meu Então Eu Não Sou Tudo Esses Grupos Eles Têm Elementos Que São Próprios E Que O Outro Grupo Não Traga Por Como Você É Tudo Você Não É Tudo Coisa Nenhuma Você Não É Nada Quem É Assim Não É Nada Tá Certo Então O pluralismo Também Não É Essa Salada De Tutifruti Que Se Põe Todas As Frutas Cortadinhas E Não É Então O que Que É Não É Nada Disso É Amor É Que A gente Que A gente Se Une As Pessoas Não Por Causa De Elementos Da Verdade Se Tem Todos Elementos Da Verdade Se Eu Não Tem Nenhum Se Você Tem Uma Pass Não Não É Não É Sobre Questão De Verdade Por Que Não É Porque A Verdade Absoluta É Deus A Verdade Absoluta É Deus Então Todos Nós Estamos Dentro Dessa Verdade Absoluta Nós Somos Parte Dessa Verdade Nós Sintetizamos Algo Dessa Verdade Sintetizamos Não Sintetizar Quer dizer Eu Assimilo Eu Consigo Perceber Eu Consigo Viver E Eu Consigo Tomar Decisões A Partir Do Que Eu Compreendo Sobre Deus Então Eu Estou quase Terminando Então Absoluto É Só Deus Então Por que Jesus Preza Na Questão Do Amor Por que Jesus Que A Lei Moral De Jesus É O Amor Por que Porque É Isso Que Nos Une Toda Literatura Joanin O Evangelho E As Carcas O que Diz É Permaneço No Meu Mandamento Amai Os Amai Permanecer Na Minha Verdade Essa É A Verdade É Amor É Isso Que Nos Amor É Isso Que Nos Faz Seguidores Do Cristo Não O que pensamos O que pensamos Não Nos Faz Seguidores Seguidores Atitude A Norma De Cristo É O Amor Eu Vos Do Um Novo Mandamento Amai É Isso Que Nos Faz Seguidores De Cristo Pensemos O Que Tivemos Pensar As Doutrinas Diferentes Elas Nascem Do Nosso Raciocínio De Pessoas Que Fundam A Nossa Religião Raciocínio E Experiências De Pessoas Escolhidas Por Deus Para Dar Uma Mensagem Para Nós E Essas Pessoas O Mais Grandiosas Que Elas Sejam São Humanas Estão Num Processo Como Qualquer Ser Humano Um Processo Evolutivo Como Qualquer Criável De Deus Evolua Paulo Diz Ontem Eu Era Criança Pensava Como Criança E Agia Como Criança Hoje Eu Sou Adulto Penso Como Adulto Age Como Adulto Então As Doutrinas Por isso Que Elas São Escritas Porque O texto Pode Ser Retomado Reinterpretado Atualizado E Diz Olha O Mesmo Texto Mas Há 100 Anos Se Pensava Diferente Sobre Esse Texto Não É Possível Que Esse Texto Queira Dizer O que Há 100 Anos Atrás Pensavam Está Aí Você Diz A Espiritualidade Nós Dizemos O Espírito Santo O Espírito Da Verdade Cada Vez Mais Nos Elucidando São Coisas Que Já estão Escritas Há 2.000 Anos Há 3.000 Anos Não É Possível Eles Têm Que Trabalhar Não Vamos Impedir Que Trabalhem Não Extingais O Espírito Ou Não Entristeçais O Espírito Não Deixe O Espírito Da Verdade Entristecer Deixe Ele agir Ele quer Atrapalhar Então O que Que Podemos Pensar É Que Deus É Que É A Verdade O Ser Humano Por Mais Visão Beatífica Seria Galgar Estar No Reino Dos Céus O que Você Diria Nas Esferas Mais Altas Diz Nem Na Visão Beatífica Se Fica Cara A Cara Com Deus Por Que Deus É Deus E Nós Jamais Seremos Deus Jamais Então O que Que Nós Podemos Dizer O que Jesus Diz Que O que Faz Dialogar É O Amor E Como Foi Que Ele Viu Isso Ele Vocês Me Permitam Apesar De A base Ser A carta Aos Hebreus Que Diz Que Ele Atravessou O Santuário Para Nos Dizer Quem É Deus Vocês Me Permitam Eu Gostaria De Ver Aqui O Trecho Do Evangelho De Lucas Capítulo 7 A partir Do Versículo 31 Jesus Explica Certas Atitudes E Ele Diz Assim Olha Com quem Então Vou Comparar As Pessoas Desta Geração Da Geração Dele Da Geração Do Primeiro Céu Com quem São Parecidas São Parecidas Com Crianças Sentadas Na Praça Que Gritam Uma Para As Outras Tocamos Faltas Para Vós E Não Dançastes Convidaram Uma Brincadeira De Dança E Os Colégios Não Aceitavam Entoamos Cantos De Luto Brincado De Um Ritual De Luto Não Chorastes Vem João Batista Que Não Comia Nem Bebia Vim E Dizeis Tem Tem Demônio Vem O Filho Do Homem Que Come Bebe E Dizeis É Amigo Dos Publicanos E Dados Prostitutos Só Andam Com Gente Que Não Presta Ora A Sabedoria Reconhecida Justa Graças A Todos Os Seus Filhos Então Ele Quer dizer o O Problema Do Diálogo Interreligioso É Um Problema De Maturidade Afetiva Não É Um Problema Religioso Não É Um Problema De Doutrina Não É Um Problema De Feira O Que Acontece É Que As Pessoas Estão Num Processo A Gente É Mais Assim A Gente Já Foi Uma Fase Da Vida E Depois Não É Mais Mas A Gente Passa Por Um Processo De Não Saber Lidar Com Diferente Precisamos Ser Educados A Lidar Com Criança Pirracenta Criança Pirracenta Que Não Sabe Brincar Ou Que Não Quer Deixar O Outro Brincar Não Fala Não Fala Não Fala Não Fala Então Criança Pirracenta Que Não Sabe Lidar Ainda Não Socializou Ainda Não Sabe Lidar Com O Diferente Não Tem Maturidade Afetiva Relacional Obviamente Quem Ainda Não Amadureceu Afetivamente Procura A Religião Procura Autos Forços Na Religião Que Assim Pode Através De Uma Capa De Santidade Ou De Fidelidade Ao Próprio Grupo Fazer A Sua Pirraça Em Nome De Deus Sem Que Ninguém Perceba Que É Uma Pirraça E Aí As Pessoas Perguntam Assim Então Ainda O Que Você Pode Fazer Eu Eu Sou Uma Professora O Que Eu Posso Fazer É Ensinar Eu Faço Igual Moisés Não Fui Eu Que Pari Esse Povo Eles Tem Pai De 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 Que El Tem Pai E Tem Irmão Mais Velho De De Que o Pai Faça Com Que Ele Vai Aprender Ela Vai Aprender E Eu Aprende E Todos Nós Aprendermos A Conviver Com O Diferente A Amar O Diferente Para Isso Existe Pai E Eu Não sou Doide Que Não dou Conta De Fazer Nem Que Tem Que Eu Fazer Então Para Isso Existe Jesus Para Isso Existe Deus Pai O Que Eu Posso Fazer Primeiro Me Abrir Para A Ação De De Para Que Ele Aja Em Mim Então Não Vai Começar Em Ninguém Tem Mais Todo Passo Que A gente Dá Na Direção Das Pessoas As Pessoas Dão Dez Passos Na Direção Da A Gente É Uma Experiência Que Após Quando A Gente Vê Já Está Falando Centro Espírito Como É Que Funciona Isso Então Um Sabe Que Ela Foi Falar Aí O Igual Ela Vem Falar Que Também E Assim Vai E Depois O Problema Que Tem Centro Espírito Embaio No Brasil Como É Que Eu Vou Dar Com Desse Porto Tudo A Gente Sem Falar Que Existe Os Católicos E Os As Regiões Que Estiverem Abertos Para Dialogar Porque A Gente Vai Para A A Vai Para Estadio A Gente Vai Para Conversar A Gente Acredita Que A Gente Só Pode Educar Fazendo E Aí A Gente Pode Também Aprender Fazendo No Início Deus Vai Levanto Quando A Gente Vê Já Está Acontecendo Bom Então Chega De Muita Conversa Aqui Da Pode Perguntar Todo Certo Ninguém Perguntou Não É Necessariamente Perguntar É Dar Sua Opinião Também Porque Se É Diálogo Eu Não Posso Ficar Aqui Monologando Então Senão Será Um Monólogo Mas Que Vocês Possam Como Vocês Compreendem As Dificuldades Os Desafios Vamos Fazer A Pergunta A Cartogê Ele Diz Que O O Mediador Que Está No Meio Entre Nós E Deus Mesmo Para Nós Entre Nós E Deus É Jesus Todas As Outras Mediações São A Partir De Jesus Sobre A Autoridade De Jesus Governo De Jesus E Fazendo Parte Da Própria Missão De Jesus Então Se É Assim Não Há Grupo Religioso Que Possa Deter A Verdade Ou A Salvação E Excluir Os Outros Da Salvação Ou Achar Que Nos Outros Não Há Verdade Não Há Certo Então O que Que A Gente Pode Dizer Como Dificuldade Do Diálogos Inter Religioso É Quando Grupos Religiosos Fundamentalistas Querem Sair Matando As Pessoas Destruindo As Pessoas Escravidando As Pessoas Induzindo As Pessoas Ao Aborto Induzindo As Pessoas Ao Suicídio Então A Gente Não Se Contrapõe Ao Grupo Mais Pessoas Desde Esse Grupo Postura Desde Esse Grupo Que Mas Não Em Relação A Esse Grupo Não Preste Não É Isso Sabemos Que Em Todos Os Grupos Mesmo Aquele Que Nós Achamos Mais Estranho Que Nós Temos Aquele Pouco De Rans Ali Há Pessoas Que Estão Com Sedes Que Estão Sedenta Que Estão Buscando A Deus Com Toda Sinceridade Estão Sendo Enganada Mas Elas Têm Boa Intenção Então Deixo Para Vocês Aí As Perguntas As Colocações Eu Entendi Hoje Pela Sua Explicação Sobre O Velho No Tempo Por que Rasgou O Velho Quando Foi Crucificado Jesus Sim Foi rasgado De alto A baixo De alto A baixo Não Há Separação Ou Naquele Momento Eu Abri A divisão Do céu E da terra Para Que Por isso Que O Profeta Joel Mencionava O Derramado Espírito Sobre Toda Carne Que Vossos Filhos Vossas Filhos Vossos Escravos Profetizarão Vossas Crianças Profetizarão Porque Esses Impedimentos Essa Esse Velho Essa Separação Que Antes Tinha Um Sentido Positivo Que Era O Sentido De Manter O Monoteísmo Arrastou Deus De Nós Colocou Deus Numa Transcendência Demasiada Um Fechamento Para Você Ter Uma ideia Os Rabinos Declararam Os Céus Fechados As Vêntes A Pessoal Não Sabe O Céus Fechados O Céus Fechados Quer Dizer Não Existe Profecia Está Proibida A Profecia E Não Desapareceram Os Profetas Não Tanto Porque O Espírito Não Se Manifestasse Mas Porque Era Proibido E Ninguém Queria Perder A Cabeza E Todos Se Desanimavam A Respeito Dos Estão Fechados Que Deus Não Fala Mais Conosco Então Isso Que Eu Estou Tendo É Uma Doide Se Vou Calar Minha Boca Porque Senão Não É Vamos Dizer Que Eu Sou Doide Porque Não Há Mais Profecia Por isso Que Quando Começa O Novo Testamento Começa João Batista Desafiando Que João Batista Para Ele Não vale Esse negócio E Corta A Cabeza De Mas Mas Para Ele Não Vale Essa Questão De Que Os Céus Estão Fechados Por Isso Quando Ele Batiza Jesus É Dito Os Céus Se Abriram E A Voz Falou E Aí Ninguém Calma Mas Deus Está Orientando O Seu Povo A Partir Dali Deus Orienta Todos E Não Há Mais Como Dizer Que Os Céus Estão Fechados Outra coisa Que Eu Gosto Muito É Diz Ah Se o Céu Está Fechado A Borda De Deus Não Vem De Lá Para Cá Eu Vou Lá Aí Ele Sempre Se Diz Na Presença Tendo Visões Céus Abertos Né Vendo Coisas E Aquelas Coisas Sendo Explicadas Né Certo Por Que Porque É A Mortunidade Religiosa Que Proíbe Né Essas Manifestações Espirituais Né Manifestações É Pois Bem Neste Processo Provencivo Que o senhor Falou Da Evolução Dos seres A gente Encontra No evangelho Com as Passagens Que Parece Que o Cristo Está Pregando O Reino Dos Céus Inclusive Ele Está Citado O Reino Dos Céus Como Letras Minúsculas Em Outros Momentos Se Veio Cristo Pregando O Reino De Deus Inclusive Se Usa Letras Maiúsculas Isso Seriam Posições Diferentes Processos Votivos Podições Diferentes Como é Que é a visão Dessas Circunstâncias Depende O reino dos Céus E reino de Deus Depende Do Escritor Se O Escritor Veio Do Judaísmo Como Por Exemplo Mateus Que Que não Goste Que não Goste de pronunciar a palavra a Deus para não incorrer no mal entendido e não acharem que ele está tentando, o judeu geralmente ele chama o Deus de Senhor Adonai, que é Senhor, o Eterno, o Nome, o Poderoso, ele usa adjetivos, predicativos, não é, para nomear Deus e não falar o nome de Deus. Então, quando o autor de algum texto bíblico, do Novo Testamento, é um cristão que veio do judaísmo, ele diz, reino dos céus, para não falar de Deus. E quando o autor não é do judaísmo, coloca reino de Deus. O que quer dizer essa expressão? Bom, fica difícil para a gente entender porque nós não vivemos num reino. E, mesmo nos lugares onde tem reino, por exemplo, a Hispânia, que eu passei um tempinho lá estudando, tinha reino, mas só serve para fazer fofoca, só serve para vender jornal de fofoca. Aliás, não precisa nem vender, dão de gratão, porque ele deve ter um jornalzinho de fofoca sobre a família real. De fato, ele não tem o poder de dominar cada aspecto da vida de uma pessoa que mora lá. Então, isso, por que se usa a expressão reino? Porque, nessa época, se vivia dentro do Império Romano. E o Império Romano se achava dominador do mundo, porque dominou o mundo conhecido da época. E tudo da vida de uma pessoa tinha a ver com o Imperador, tinha a ver com o Império, com o Reino. Por quê? Porque tinha altas taxas de impostos. A partir daí, a família ficava pobre. A família tinha que dar um filho para ser escravo, porque não conseguia pagar a dívida. O publicano, o cobrador de impostos, levava uma filha para a prostituição, porque o pai não podia pagar a dívida. Então, a vida das pessoas, os menores assuntos, todos os aspectos da vida da pessoa, ela presentificava que nós estamos dentro de um reino, que é o reino dos cérebros. Aí, quando o texto do Novo Testamento quer falar do poder, do fato de Jesus ser o governador, de ter autoridade, usa a expressão reino, que era a expressão que, na época, todo mundo iria entender. Então, para ele, essa soberania, essa autoridade, esse governo desse mundo que foi dado a Jesus, começa assim, devagarinho, nos corações. O reino está nos corações, não nos céus, quer dizer, é o reinado dos céus. É o reinado daquele governador que está nos orientando. Nós hoje poderíamos dizer governador, porque é o que nós entendemos da nossa época. Quer dizer, a soberania, a autoridade, a regência, é de Jesus. Isso aí, o que ele faz, é uma soberania, que a lei é o amor. É uma soberania, é um reino, é um reinado, é uma autoridade, é um governo que tem como lei o amor. Essa é a lei desse reino. É para que as pessoas entendam. Não é tanto uma palavra, é o significado que tem que dizer para aquela época. Quer dizer que quem está mandando na vida dessas pessoas, em última análise, não é um herador romano. É aquela orientação, aquela lei maior que o Cristo deu. Isso é que é o reino dos céus. Ou de Deus. Sim, senhor. Eu acho que é o reino dos céus, já que se chama o reino dos céus, não é? Quando você fizer o reino dos céus, não é? Então, então, por isso, é certo. Aos que não é o reino dos céus, não é? Não é o reino dos céus da confecção. Fala um pouquinho mais sobre a cara de Deus. Certo. É o seguinte. Onde eu vou de centro espírita, como eu falo sobre Deus, como eu, ou pelo menos eu estudei, eu deveria falar sobre Deus, não é? As pessoas me perguntam se eu li Paulo Esteve. Li Paulo Esteve. Todo lugar que eu vou me perguntar, se eu li Paulo Esteve, certo? Certo. Li, não é? Obviamente. E eu gosto de ler, quem foi que disse que eu leio os homens dos católicos, não é? Eu gosto de ler livros de diversas expressões religiosas, às vezes, até não cristã. Eu gosto de saber, por exemplo, o que o Dalai Lama pensa, o que é que ele ensina, não é? Que beleza que existe no ensino do Dalai Lama. Gandhi! Sou fã de Gandhi, não é? Então, eu não tenho problema nenhum em dizer que li livros que não são católicos. Eu sou uma estudiosa, uma pesquisadora, não é? Então, li, sim, achei muito interessante, um livro bonito. Um romance como se propõe a ser, e um romance histórico como se propõe a ser, não é? Então, o Haroldo é que estuda. Uma coisa é a gente ler, outra coisa é estudar. Eu não estudei nenhum livro da doutrina espírita, não é? Eu li alguns livros, não só Paulo Esteve. Mas estudar, ter o conhecimento profundo, não tenho. Porque não é o meu grupo, eu sou católica. Então, se tem alguma coisa que eu posso falar com um pouco de segurança, a respeito de doutrina, da doutrina católica, aquela única doutrina que eu conheço, que eu tenho que estudar e que eu estudo, não é? E que eu creio, que expressa aquilo que eu creio, não é? Então, eu me reporto sempre ao Haroldo. O Haroldo estuda. E o Haroldo diz, Maninha, aquilo ali é o make-off do filme. O filme é a carta aos hebreus. Ali explica o que está por trás do filme. Eu disse, é? Agora eu acho que eu entendi. Então, o que se quer dizer é o seguinte, Paulo escreveu muitas cartas. Elas estão no Novo Testamento. Algumas cartas de Paulo não estão na Bíblia. Ele menciona cartas que ele escreveu para os corintios, que elas se perderam. Porque Paulo não achava que essas cartas de circunstância, elas seriam lidas por outra pessoa. Quando Paulo escreveu aos corintios, ele tratava de um problema, até um problema pessoal. Num caso de imoralidade dentro da comunidade. E ele lá pensou que algum dia alguém que não fosse daquela comunidade iria ler aquela carta. Ele expõe as pessoas. Ele expõe nomes. Ah, a família de Cloé. Ele aqui me contou o que vocês estão falando. Um monte de coisa errada. Então, eu iria dizer isso se soubesse que dois mil anos depois nós estaríamos estudando essas cartas. Então, são chamados a ser escritos de circunstância. Eles são muito comuns. Eles são escritos para resolver os problemas. E eu dei uma palestra ontem, se eu não me engano, sobre as cartas de Paulo, que expliquei algumas coisas sobre Paulo. Então, veja. Aí existem certos que a gente diria no ambiente católico, homilias. São exposições de um ponto doutrinário. que vocês também têm. Tem os expositores da doutrina, de mostrar as consequências práticas, de pontos. Então, isso aí, do ambiente católico, tirado uma palavra do mundo antigo, chama-se homilia. Expor um tema. Não necessariamente um grupo específico. Por exemplo, uma carta de Tiago. Uma carta de Tiago não tem para quem. É para todo mundo. É para todo mundo que foi cristão. É uma exposição doutrinada. Que nós chamamos de carta, mas, na realidade, é uma exposição doutrinada. E como é que funciona isso? É muito comum no mundo antigo. Ainda hoje, tem as cartas do Papa, que não são cartas para ninguém. É para tudo que é católico. É carta do Papa Francisco, que acabou de sair a primeira. Para quem é? Para que todo católico leia. Na realidade, é uma exposição doutrinária. É a primeira exposição doutrinária que ele faz. Então, a carta aos hebreus, ela é chamada de carta, mas ela é, na realidade, uma exposição doutrinária sobre o papel de Cristo na revelação. Quem é Cristo nesse mover da revelação? Nesse progresso da revelação? Nessa historicidade da revelação? Quem é Cristo? O que Cristo faz? Qual é o papel dele? Certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai retomar, porque tem que ser para as pessoas que vieram do judaísmo, porque ele vai retomar, ponto por ponto, do judaísmo, do ritual judaico. É assim que se faz o sacrifício. É assim que é o templo. Tem o altar dos incêndios, tem não sei o que. E vai dizer, isso tudo tinha um propósito, que era chamar a nossa atenção para nos educar em relação a Deus. Mas se chegou o Cristo, isso passou. Isso é desnecessário. Então, com essa carta, se queria dizer para todas as pessoas que vieram do judaísmo, o que Cristo está fazendo tudo isso? Será que eu fico com o judaísmo ou eu avanço? Então, obviamente, essa carta pode ser lida por judeus que não acreditam em Cristo e por judeus que acreditam em Cristo. Ele terá sempre a explicação do porquê daquelas coisas antigas e porquê que aquelas coisas antigas não valem mais depois de Cristo. Certo? Então, tem gente que diz assim, a carta aos hebreus é só para quem não crê em cristão. É para judeu, é para hebreu que crê ou que não crê. Se não crê, mas está pendente, está aqui os motivos para não desanimar. Se não crê ainda, leia, que você, se você ler com honestidade, vai entender que ali realmente explica o propósito de cada uma daquelas coisas que era um propósito simbólico e temporário e que agora não tem mais nenhuma necessidade. Então, por isso que eu acho que nós estamos numa época que é uma época de diálogo, que é uma época de humildade, pelo menos teríamos que ter, que essa carta, eu me sinto chamada a explicar essa carta, mas essa carta, ela detém, ela necessita de tempo para ser explicada, porque ela só tem sentido quando a gente conhece o judaísmo. Aí é que a gente entende. Então, como é que eu explico a carta do Zé Bel? Eu explico a função de cada coisa daquela que ele cita, do judaísmo, e depois diz, está aqui. Porque se não for assim, não dá. As pessoas dizem assim, aí ela fala três minutos sobre a carta do Zé Bel. Meu Deus, não faça isso comigo, não. A carta do Zé Bel tem que explicar o judaísmo tudinho, os principais elementos do judaísmo, que era a identidade judaica, e depois mostrar como é que isso aí se relaciona com Cristo. O que é que Cristo tem a ver com isso aí? Porque é uma carta que supõe, é uma exposição de uma doutrina que supõe que os ouvintes do destino atado são judeus. São judeus. exigem isso. Então, sem conhecer o judaísmo, não tem como. Não tem como. A gente citou uma coisa só, o véu. Eu tinha que explicar o que era o véu, a proposta do véu, só para poder entender a questão do véu. Várias vezes eu vi essa palavra assim, mas para que que rasgou? E por que os judeus não se preocuparam com isso? Com a sua explicação é infinita. Está entendendo? Então, não dá. É por isso que não dá. Quando a pessoa diz assim, tem uma palestra sobre a carta do Zé Bel e eu digo assim, pede pelo menos 15 horas a aula. E a gente teria 15 horas que eu acho que eu consigo. 15 horas é... Meu nome é Carlos, sou missionário da luz. Eu sou leitor da Bíblia. Embora contrariando alguns irmãos que acham que nós não devemos ler a Bíblia. Emmanuel, nosso mentor do Chico, sempre disse que a Bíblia é um repositório de informações de grande significado de grandes forças. Mas, vendo o Velho Testamento, o Novo Testamento, porque eu pouco leio o Velho, porque me preocupa em Jesus, eu sigo a Ele, então eu custo as informações sobre Jesus. Jesus nunca disse, embora as outras aleatórias discordem, Jesus nunca disse que era Deus. Jesus sempre disse, eu venho em nome daquele que me tem que ouro, meu Pai, e faço aquilo que Ele me ensinou. As outras religiões ainda continuam crendo-se que Jesus é Deus. Certo. Então, primeira coisa é o seguinte, eu acho que o movimento espírita, o espiritismo, ele não é contrário à leitura da escritura, porque existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo atribuído a São Vicente de Paulo, que diz que se deve ir a essas páginas aqui, se deter nelas e estudar essas santas palavras. Então, se vocês se regem, essa é uma das obras de doutrina de vocês, uma das círculos, foi mencionada aqui, e eu sei dessa passagem porque ela me foi mostrada também para alguém, eu li esse livro e achei interessante algumas coisas e fiz perguntas a algumas pessoas sobre algumas passagens. Essa foi uma passagem que eu perguntei, porque algumas pessoas acham que o espiritismo não favorece a leitura da Bíblia mesmo. E está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo que é para ler e estudar, se dedicar e se adiantar o que está aqui. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que nós não podemos entender Jesus sem entender o Antigo Testamento. Ele veio dentro de uma cultura, ele veio dentro de um contexto histórico, geográfico, cultural e religioso. Ele se submeteu a esta cultura, ele teve a humildade de nascer num lar pobre, de judeu, circuncidado ao oitavo dia, como todo menino judeu. Foi ao templo, aos 12 anos, para fazer o ritual que ainda hoje todo menino judeu de 12 ou 13 anos tem que fazer, que é ser arruído pelos doutores da lei a respeito da fé, para saber se vai realmente assumir a fé. Ele fazia leitura na sinagoga. Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, escreveu o que tem mais de escrito no Novo Testamento é de Paulo. Ele era judeu e fariseu. Ele tem os métodos de leitura que o fariseu tinha para entender a escritura, por isso que ele escreve também de forma tão complicada às vezes. Então, nós estamos numa época em que é impossível entender o texto fora do contexto. Então, entender o texto fora do contexto é como se a gente pegasse o texto escrito ontem em português para mim e não fora. Então, o texto foi escrito há dois mil anos atrás dentro de uma cultura num outro idioma e só posso entender se eu levar em conta pelo menos o contexto. Então, tem certas palavras que Jesus disse que fora do contexto é um absurdo. Então, não é que os escritores do Novo Testamento deturpar a mensagem de Cristo é que nós estamos numa cultura diferente numa época diferente e nós não entendemos um provérbio que ele diz nós não entendemos essa questão de cabelo passando por um buraco da agulha nós não entendemos essas várias coisas que ele diz que são de conhecimento moral. O rico é mais fácil um cabelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É lá um ensinamento moral. Então, nós temos dentro de uma cultura que a coisa se tornou óbvia na hora que ele disse e que para nós estamos tentando adivinhar e tem teorias mirabolantes sobre essa passada. Então, veja a gente tem que ler esse texto vocês precisam estar indicado na doutrina de vocês ler esse texto se dedicar a ele tentar entender esse texto isso é que tudo porque Jesus você não pode colocar um telhado suspenso no ar você primeiro faz o alicerce faz as palhas faz as colunas para colocar o telhado o novo testamento é esse telhado a revelação é progressiva eu não posso ficar com o tempo de Jesus eu tenho que pegar o progresso da revelação como que isso tudo foi sendo entendido até desembocar o novo testamento então não posso ficar com a cereja que está na cobertura dos sorvetes por mais gostoso que seja essa parte tem que ver o todo aí a outra coisa eu tenho que entender expressões dentro do judaí Jesus se identificou como o filho do homem o filho do homem significava o que ele se identificou foi como filho do homem o filho do homem significava um ser humano mas um ser humano super dotado de gargantação um ser humano diferente um ser humano que podia voar estar com as nuvens a maior descrição do filho do homem que aparece lá no livro de Daniel que aparece no livro de Ezequiel quer dizer ele é de fato um ser humano mas não é um ser humano como a gente está acostumado a ver e assim então o livro apócrifo de Enope o primeiro livro de Enope é que dá mais detalhes sobre o filho do homem embora seja de forma muito simbólica porque é um texto apocalipse teria que estudar apocalipse mas o filme o super-homem é baseado no texto é feito por judeus baseado no texto do filho do homem quem é o super-homem? é o filho do homem ele escuta mais do que todo mundo ele vê mais do que todo mundo ele tem força mais do que todo mundo e ele não é daqui mas ao mesmo tempo ele é daqui ele veio de fora mas ele está dentro ele é um cara comum qualquer mas não é um cara como qualquer onde que se baseou esse filho? no texto sobre o filho do homem veja só uma expressão que Jesus disse eu sou filho do homem eu não sei de judaí eu fico boião né? é uma expressão que está no antigo testamento está na própria eu sou um de você realmente sou humano mas eu não sou um ser humano como vocês são então filho do homem quer dizer filho de em abráia quer dizer pertencente a filho de Davi é um filho filho de Davi? não pertence a tribo de Davi filho do homem pertence a humanidade filho de Deus pertence a Deus isso é o que os textos bíblicos dizem agora o que são as doutrinas? interpretações de textos bíblicos então a doutrina de vocês interpretam isso de uma forma e a minha a doutrina da minha igreja interpreta de outra forma obviamente como eu não sou escrita eu sou católica eu sou católica fervorosa eu creio quer dizer não é? eu creio porque está lá na doutrina mas eu me identifico com a doutrina da igreja católica certo? então essa é a minha identidade e aí respeito eu acho tranquilo eu acho normal acho que vocês têm direito de entender essa frase acho que os judeus têm direito de entenderem essa frase como eles entendem e também eu acho que eu tenho direito e a minha igreja tem direito de entender também isso mas mesmo assim as igrejas não dizem que Jesus é Deus somente como se não existisse o Pai como se não existisse mais nada não é? sempre Jesus está fazendo a vontade do Pai sempre Jesus está submetido a Deus e Pai é uma palavra que ele usou para dizer o relacionamento dele com Deus poderia ser outra palavra então as palavras são humanas e a gente não precisa brigar pelas palavras porque elas às vezes dizem o oposto que a gente pensa então eu tenho um ótimo relacionamento com o meu Pai também quando eu chamo Deus de Pai eu só tenho coisa boa a pensar quando eu penso essa palavra mas quem foi abusado pelo Pai quem sofreu violência sexual do Pai quem foi sofreu pisa maltrato do Pai pode dizer Deus é Pai não porque está então dizendo o oposto que Deus é o que vale é a experiência que eu tenho com a palavra eu tenho a experiência com a palavra essa palavra expressa a minha experiência se essa palavra expressa uma experiência diferente então eu posso estar dizendo o oposto que Deus é mal que Deus é cruel que Deus é ruim se eu disser que Deus é Pai Deus é amor mas se eu tiver uma experiência possessiva com o amor se eu tiver uma experiência negativa com o amor que nós nós pecamos enquanto amamos o amor mais profundo é o amor de mãe mas a mãe às vezes é possessiva se o homem quer definir que o filho até faça uma coisa contra a vontade de Deus então amor não diz tudo sobre Deus depende do que eu sei sobre amor e mesmo assim Deus ainda vai estar além de qualquer experiência com amor que eu posso fazer além de que qualquer experiência com o Pai que eu posso fazer então o que são doutrinas? tentativa de expressar em palavras humanas as experiências que a pessoa tem não é? então isso é doutrina e por isso como são palavras e palavras humanas são limitadas porque nossas palavras não conseguem dizer quem é Deus lá atrás estava pedindo falar sim eu sou o João que sempre escreve o Francisco dizem eu ouvi o orquestra que eu sou de Deus que tem plantado com o Jesus que você passou e sentiu eu fiquei muito surpreso com alguma acitação a respeito do que você é eu não sei se o tempo vai não faça isso por mim mas se você puder dar uma ideia dar um pouquinho mais para nós por que Paulo que Paulo quis dizer ao mencionar Jesus como da ordem de Misericórdia bom essa questão de Misericórdia é tão séria vocês nem sabem quando eu fiz o meu mestrado sobre a carta aos hebreus eu vi que a questão de Melquisedeque era tão profunda que existia tantas lembras tantas coisas de Melquisedeque que não estão na Bíblia mas que o povo de Israel conhecia tão bem que eu achei que havia uma falha muito grande na minha dissertação porque se eu fosse tentar explicar a questão do Melquisedeque eu ia me distanciar do meu tema e ia ficar um parênteses e ia virar outra dissertação então eu combinei com o meu orientador que eu deixaria isso para um trabalho posterior e foi o meu doutorado as tradições messiânicas de Melquisedeque e a carta aos hebreus o que eu então ao todo o meu amigo Melqu ficou íntimo porque durante quatro anos eu convidia 24 horas com ele então o que eu posso dizer para vocês é que ele é um emissário de Deus ou do Cristo anterior à vinda do Cristo para confirmar o monoteísmo então vou dizer aqui uma coisa chutada assim para a gente entender melhor Abraão é monoteísta mas não tem isso que é fácil para Abraão não porque Abraão vem de Ur da Caldeia e lá são politeístas então Abraão é um doido um pato de um doido e ele não vai conseguir ser monoteísta sem ficar na terra dele sem ficar na tribo dos pais dele porque são todos politeístas há um apócrifo um livro apócrifo dos judeus que fala sobre o tempo em que Abraão foi tradição oral depois foi escrito o tempo em que Abraão vive em Ur da Caldeia os irmãos idólatras e aquela coisa então não pense que é fácil para Abraão achar que só existe o Deus para nós é óbvio achar que só existe o Deus mas num ambiente menos evoluído como na etapa anterior o progresso que nós temos isso não é tranquilo por quê? porque as divindades cuidavam de cada departamento então tem a divindade que faz casar a divindade que faz ter lucro no trabalho a divindade que dá chuva isso parece uma boa camponha mas tudo bem e aí cada divindade tinha o templo e era responsável por aquele lugar era o departamento por que as pessoas tinham muitos deus deus deus? porque cada aspecto da vida da pessoa precisava ser regido por um deus e aí tinha o chefe o deus chefe que era o deus do poteão então não pense que é fácil para alguém ser monoteísta quando o resto é politeísta que a pessoa diz você está maluquinha que resolve esse teu deus resolve o que? não ele é a outra coisa é monoteísta e o deus não tem imagem nem é o mastro nem é o vivo nem é o cocô de ru e é o que? não dá para ver não dá para saber não tem estado isso é uma coisa de doido isso não é coisa de jeito normal isso é coisa de doido então o que acontece? o Abraão ele é o cara estranho nesse mundo acontece que um dia ele encontra com o meu querido amigo Melch você é dele? e aí ele encontra uma outra pessoa que é monoteísta serve o Deus de Israel e era preciso não só afirmar o monoteísmo mas dizer o que é monoteísmo a proposta a proposta não é só ter um só deus mas é uma proposta com uma coisa simples o que que Melchizedek ensina para Abraão que o negócio distorceu e desandou e não pegou ensina assim Abraão você quer agradar a Deus o que é que faz as pessoas serem amigas? ainda hoje é comemoração comer e beber juntos tomar refrigerante soco 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 laje para quem está fazendo dieta essas coisas café 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 forte café fraco não né então isso aí não é nessa hora que todos nós somos iguais todos nós então vou te dizer você quer agradar a Deus qual é o ritual que você faz você pega pão e vinho chama os companheiros da família etc faz a oração e diz assim olha Deus vem comer aqui com a gente que você não vai ver mas não tem problema essa união na hora que a gente está juntos para fazer a refeição é por aí né Jesus disse a mesma coisa ele pegou o discípulo vamos aqui eu parto o pão pera você não tem problema não é como aquela coisa de família não é certo então Amêquisedeque ele era alguém que veio já naquele tempo de Abraão mostrar o propósito do Cristo que viria depois porque Abraão através de Abraão essa raça dos judeus não é a raça de Abraão o descendente de Abraão iriam avançar avançar até dar para as outras nações o Cristo olha eu não consigo dizer nada mais de Abraão que Zédeque do que mas se você me necessita a hora que eu falar eu vou e a gente teria certo que vai ter algo de direito olha eu acho assim tese é uma coisa chaterna ela está na internet você colocando lá a maneira de eu dizer não é o que Zédeque ainda nós somos tão íntimos que saem tão íntimos mas eu vou dizer o seguinte tese é uma coisa chave que a gente escreve para aqueles especialistas mas se vocês quiserem fazer um sacrifício de ler tá lá né eu disse hoje eu já me disse um site que está a tese eu disse tá nesse também mas essas pessoas todas elas pedem permissão eu que lhe esqueço eu sempre digo ah pode publicar aí no site de vocês se tiver um doido que ler com mim tá tudo bem né então eu acho que nós terminamos se eu não me engano né já passamos até o tempo então gente obrigado pela pela amizade né é isso mesmo vocês estão vendo é isso que a diária não precisa explicar não Jesus sem fronteira diário entre as religiões as cartas de Hebreus que o Désbio gostou né doutrina espírita vocês falaram de vocês pra mim eu falei de mim pra vocês a gente brigou não então é por aí mesmo é isso mesmo você diz olha nós pensamos assim Jesus não é você pensa assim por quê não nós temos o nosso propósito alguém brigou não alguém ficou chateado eu acho que não pelo menos eu não então é isso mesmo obrigada viu eu acho que se o Chico que o Chico tivesse aqui eu diria assim que beleza que beleza eu acho que é um novo a gente tem comentado várias pessoas de Espírito comentaram gente estamos vivendo um novo momento né e aí a gente tinha falado lá no Jesus Nazaré já tem um comentário nós estamos dois mil anos atrasados hein né nesse momento então realmente um novo momento de confraternização de diálogo né entre as religiões que beleza em nome disso né nós queremos convidar aqui pra fazer a prece de encerramento a ação de encerramento o nosso querido Thomas né o Thomas ele é da primeira igreja batista e ele vai fazer a prece de encerramento aqui pra nós bom eu gostaria de saudar a todos com a graça e a paz de Cristo quebrando um pouco o protocolo se você me permite eu sei que todos estão querendo ir embora descansar mas quando o Wagner através da minha esposa me convidou pra fazer essa oração veio uma interrogação muito grande no meu coração traz o evangélico né o que que vai falar pros espíritas porque o espírita por natureza é um digamos assim um povo que mais lê eu costumo dizer eu costumo explicar que espírita normalmente é religião de pessoa culta de pessoa inteligente questionadora que é de fato o que a gente vê questiona uma série de coisas né e aí fiquei rapaz eu vou falar o que que eu vou pedir o que que eu vou oferecer a sua oração pois bem aí lembrei da igreja os ensinamentos né e tá lá na nossa igreja tá na Bíblia ide e pregai o evangelho em todos os lugares e fiquei com isso na cabeça mas o que que representa isso e as palavras muito bem colocadas pela irmã representam isso que é o amor o amor de Cristo através dos seus exemplos dos seus ensinamentos eu nunca fui um homem de muitas certezas sempre de muitos questionamentos então eu gostaria de fazer alguns comentários aqui pra que a gente saia daqui hoje com algumas algumas reflexões mais ou menos há uns 6, 7 anos atrás você vai lembrar disso e a maioria aqui também se reuniu espírita católica e evangélico contra o aborto acho que todos lembram disso naquela ocasião eu assisti num jornal pensei graças a Deus graças a Deus isso tá começando estão conversando em prol de algo que é benéfico a sociedade puxa fiquei muito alegre hoje a passada do tempo estamos vivendo com a outra etapa de conversarmos de dialogarmos porque como dizem os espíritos os trabalhadores da última hora são aqueles que são vocês conhecem bem nós somos todos trabalhadores da última hora todos e precisamos fazer muito muito pela nossa sociedade independente porque todo mundo fala que tem vida após a morte o católico vai pro céu é vida após a morte o evangelho vai pro Cristo vai pro Deus vida após a morte o espírita fala um pouquinho mais o espírita fala um pouquinho mais esse negócio de vida após a morte então ficam então ficam aqui essas observações brincando memoráveis e tal pra gente cada vez mais estar fazendo eventos que eu acho que é desta forma que caminha de fato a humanidade como diz aquela música bom então incluídos desse sentimento eu gostaria de agradecer a boa vontade de me ouvir e pedir que levemos os nossos corações e pensamentos a Cristo Pai Celestial nosso Deus Criador do céu e da terra autor e consumador de toda a forma de vida te agradecemos ó Senhor por esta oportunidade ímpar te agradecemos pela maravilhosa possibilidade de estarmos juntos Senhor venha sobre nós com tua mão saladora com os teus ensinamentos permita-nos Pai que nos aproximemos de Cristo em pensamentos ações e reações e nos dê Pai a coragem de assumirmos as mesmas atitudes em nome de Jesus Amém e assim encerramos esse nosso evento e continuamos para tomar um chazinho preparado para que os nossos voluntários nos servirem a paz se liga se liga se liga para que dança para que dança vai Obrigado.